Eu sou professora, eu sou candidata a deputada estadual, número 13, 1, 2, 3. E nós faremos esse dia 30, junto com a presidenta Dilma e o Rogério Corrêa, que é deputado estadual e agora o nosso candidato a federal, um debate sobre educação. Nós sabemos que nós enfrentamos muitos ataques, a escola de partido único, congelamento de investimentos, retirada do pré-saúde, da educação e da saúde. Tem que discutir. Nós temos que discutir os problemas e também apresentar e fazer a disputa da esperança e a educação é essencial. Participe conosco nesse dia 30. Isso aí, pessoal, dia 30. Dilma, confirmadíssima lá. Bia Cerqueira, 13, 2, 3. Rogério Corrêa, 13, 3. E a Dilma vai dar uma palestra pra gente sobre o que é educação hoje com o golpe e a educação que nós queremos com o Lula. Tá bom, pessoal? Dia 30, tá lá. Bia, Rogério e Dilma. Grande abraço. Lula livre.